Meus queridos, nesse ciclo de alta está uma narrativa muito forte, que é a narrativa voltada para tokenização de ativos do mundo real, para dentro da Web3, que é os RWA. Para você ter uma ideia, lá em 2017, a Shilin, que foi lançada no mercado, na sua ICO, naquele tempo lá, o RWA não tinha a força que tem hoje. E em 2019, a Sintetis também lançou custando centavos e subiu muito. E nesse vídeo aqui, eu quero te apresentar e te mostrar uma narrativa muito forte de RWA. É uma empresa que já está no mercado há muito tempo e ela resolveu lançar o seu token também voltado para RWA. E está custando centavos na sua ICO, para quem quer comprar, quem quer participar. Eu vejo um potencial muito grande nesse token, de chegar com a Shilin da vida, uma Sintetis. Eu vou te mostrar daqui a pouco como foi a ICO dela. E a gente tem uma possibilidade aí de estar ganhando muita grana com esse projeto. É uma empresa que está lançando o seu token, numa narrativa muito forte e o mercado está caminhando para alta. Eu comprei no primeiro vídeo que eu já falei dela aqui, eu comprei mil dólares. Nesse vídeo agora, eu vou colocar mais 100 dólares aí, até mesmo para você também aprender como é que conecta a carteira e como comprar e aumentar mais a minha posição. Então, nesse vídeo, fica comigo que eu quero te apresentar esse projeto e também as parcerias que eles estão tendo com a Samsung, com a Puma e entre outras parcerias que eles estão fazendo. Vale muito a pena você ficar atento nesse projeto aqui da Shopping Cart, beleza pessoal? Ela é uma empresa online como a Amazon, como a Walmart, entre outros, de forma descentralizada. Onde você pode investir em relógio de luxo, carros como BMW, entre outros, relógio como Rolex, várias marcas famosas. E eu vou estar te mostrando tudo isso aqui nesse vídeo. Então, vem comigo. Aqui eu puxei, pessoal, a ICO da Shilink lá no passado, em 2017, beleza? Ela começou aí custando 10 centavos, ó. E a Shilink, olha o preço que a Shilink está hoje, 14 centavos. E essa narrativa de RWA lá em 2017 não estava forte, não. Forte está esse ano, lá ninguém nem conhecia. Imagine agora. E a gente está tendo a possibilidade de comprar esse token aí da Shopping Cart por apenas 0.003. Tem um supply muito baixo e já é uma empresa que está lançando o seu token. Então, a gente tem que estar muito atento. E aí, ela subiu muito a Shilink e vendeu na sua ICO aí, ó, a 10 centavos. A gente está comprando o token mais baixo, com potencial de valorização muito mais ainda do que a Shilink, por conta da narrativa muito forte. Se eu for pegar outra aqui, ó, que é a mesma pegada de RWA, foi a Sintetis. A Sintetis, ela foi lançada a sua ICO lá em 2019, custando 76 centavos, beleza? Um ROI aí de 138% para você ver, né? Para você ter uma ideia. Imagine aí, ó para isso o ROI que foi esse projeto. Ó o ROI que teve. Ó o ROI que teve aqui a Shilink. 58 mil por cento. 587.5 vezes. A Sintetis, ela chegou aí a fazer 42 vezes, é brincadeira, mais de 4 mil por cento. E aí, a gente está tendo a possibilidade de comprar essa pré-venda aí agora, com a narrativa muito forte, que é uma narrativa de RWA, que agora está mais forte para esse ciclo de alta. É a narrativa mais forte que tem aí, juntamente com a inteligência artificial. Também, pessoal, saiu uma notícia aqui, ó, você vê de RWA, ó, da BlackRock. Aqui eu estou na CoinDesk, que é um site muito grande no mercado cripto, falando sobre essa narrativa. Então, com isso, tende a gente estar aí pegando e surfando toda essa onda aí, beleza? Até a BlackRock você pode ver que entrou nesse mundo. Aqui é uma grande empresa de investimento, uma das maiores do mundo aí, ó, de investimento cripto, que está com essa narrativa. Imagine aí o que pode acontecer com essa empresa que está lançando o seu token. Posso pegar aqui, ó, no blog, um blog muito famoso também, ó, falando sobre essa narrativa de RWA. É uma narrativa muito forte. Você pode ler mais artigos sobre isso. Então, meu irmão, isso aqui, ó, vai muito longe. E você está tendo a possibilidade de comprar esse token barato. Você aí com pouco dinheiro, 100 dólares, 200 dólares, sei lá, 30 dólares. Você comprar muita moeda e você pegar uma valorização gigantesca nesse projeto. Eu aconselho a você não ficar de fora desse projeto. Vindo nas redes sociais dele, pessoal, ele está falando de muitas parcerias. Inclusive, tem a parceria aí, você indo nas redes sociais dele, você pode ver no Telegram também, no Twitter. Aqui dentro do shopping dele, ó. Eu vou deixar todos esses links fixados nos comentários para você vir para a rede social dele. Seguir eles nas redes sociais. Eles já estão aqui com 12.800. É difícil você ver uma pré-venda, uma ICO, já começar no Twitter com a quantidade de seguidores desse. Então, aqui é uma empresa, um shopping, que está lançando a sua moeda, o seu token. E aqui está os produtos deles, ó, beleza? Você pode estar comprando aí, ó, você vê a Samsung, que eu falei que ele teve as parcerias também. Com a Puma, você pode estar comprando produtos aqui, juntamente, de forma descentralizada. Se você quiser investir em relógio de luxo, carro de luxo, casa de luxo. Você não pode comprar a casa toda, o carro todo, o relógio. Você vai comprar uma fração daquele produto aqui dentro. Saiu também várias notícias, pessoal, sobre essa empresa, ó, que é a Shop Recart, né? A Shop Recart, né? Saiu nesse site aqui, ó, Digital Jornal, falando desse projeto. Tem um site que eu sigo ele aqui, ó. Eu recebo notícia deles todos os dias. É por isso que eu acho essas pré-vendas, que é esse aqui, ó. A Benzinga. Esse site Benzinga é onde eu acompanho... Eu tô falando aqui já de primeira mão pra você. Agora, não entre aqui em qualquer pré-venda aqui. Eu faço também uma avaliação, né? Aí, quando vocês não me mandam lá nos comentários, eu acho pré-venda aqui nesse site, ó. E eu achei essa daqui através desse site aqui do Benzinga, ó. E aí, falando também desse projeto aqui, eu já falei sobre isso. Aqui no canal, já trouxe um vídeo sobre a Shop Recart, beleza? Ela é uma empresa de Dubai e aí conectada ao mundo todo, né? Através da Web3, né? De forma descentralizada aí pra você tá investindo em produtos do mundo real. Você pode ver, pessoal, tem a notícia aqui, ó. A Amazon, esse é um mercado que movimenta muita grana. Só aí no terceiro trimestre, ó quanto a Amazon recardou. Mais de 15 bilhões. Imagine aí, você tá investindo numa empresa que tem essa mesma pegada da Amazon. Pode ser que você não conheça, você conhece mais a Amazon do que a Shop Recart. Mas ela tá nesse mesmo mercado. Então, querido, a gente pode ter aí uma grande possibilidade de a gente tá ganhando muita grana nessa pré-venda. Fique atento, tá? E aqui ela colocou mais um artigo falando daqui sobre a Walmart, sobre a Amazon, sobre a Felipe Cart, que é também do mesmo segmento que ela. E aí, agora ela tá vindo também, pra você ter uma ideia do que é o projeto da Shop Recart. Daqui a pouquinho, pessoal, eu vou te ensinar como comprar. Mas antes, eu quero falar pra você aqui, ó. Em breve, ele vai ter uma estrutura de tokenização, beleza? O que é o projeto dela? Iremos tokenizar. O que nós vamos tokenizar aqui dentro da plataforma que eles dizem, né? Carro de luxo. Tokenize veículo. Você pode tokenizar seu carro. Até se você quiser vender seu carro aqui, artigo de luxo, você pode colocar aqui também. Eu posso comprar produtos aí e posso vender produtos aí, tokenizado. Beleza? Relógios, obras de arte, colecionáveis, tokenizados. E aí você pode tá vendo mais. Relógios de alto valor serão tokenizados para verificar e autenticidade e garantir a propriedade. Por meio de NFTs, colecionadores podem negociar frações de relógios de luxo, trazendo maior flexibilidade para o mercado de relógios de prestígio, né? Explorando um pouco o white paper, podemos falar mais um pouco. Não vou falar tudo, eu vou deixar pra você também estudar o white paper, tá? Bem-vindo ao Shopping e Cart. É a visão geral do projeto, a plataforma Web3 descentralizada, que oferece suporte a compra de usuários e tokenização de bens de luxo e habitação, como mansões, né? É um mercado secundário para transações contínua de ativo físico e digitais dentro, entre os aplicativos. Então, esse é o projeto da Shopping e Cart. É um shop, ela já é uma empresa, é um shop na Web3, para poder vender artigo de luxo e você também poder subir projetos lá e vender também os produtos. Também você pode participar de stake dentro da plataforma, que eu vou te mostrar e te ensinar a comprar agora. Aqui, pessoal, ela mostra aqui sobre stake, ela vai ter stake dentro da sua plataforma. Nessa opção de DAW, você pode explorar também. Aqui é o Shopping, tokenização, beleza? Eu já te mostrei sobre isso, para você comprar e também subir produtos aqui. Já te falei sobre essa parte. White paper, ele tem um cartão também. Esse cartão breve vai estar liberado, para você poder estar usufruindo desse cartão. Para mim é muito bom, é uma das coisas que eu quero aqui dessa empresa. É esse cartão, para eu poder gastar cripto em dólar nas minhas viagens que eu vou fazer internacional, belezinha? Agora, para você comprar, você precisa ter uma carteira na rede BSC. Vai estar lá em cima, Connect Wallet. Você vai clicar ali. Quando você clicar, vai aparecer aqui várias carteiras recomendadas. Eu só uso aqui a MetaMask. Eu não tenho nenhum problema. É bom você fazer pelo PC ou notebook, pessoal. Tem pessoas que vão fazer pelo celular e ficam dando erro. Então, eu te aconselho aqui, MetaMask. Eu vou deixar um vídeo fixado nos comentários, que ensina como baixar a MetaMask e como conectar. Aí, eu vou dar acesso à minha carteira. Pronto, enviar mensagem. Tem que clicar duas vezes. Beleza. Pode ser que você está se perdendo nisso, nessa parte. Pronto, agora eu vou clicar aqui, Buy. Eu vou deixar um link fixado nos comentários, que é um link de compra do token. Tá bom? E aí, se você quiser me ajudar, você clica nesse link aí, tá? Aqui, o token está valendo 0.003. Eu tenho uma quantidade aqui de mais de 300 mil tokens. Isso deu mais de mil dólares, tá? Eu vou comprar mais 100 dólares aqui para mostrar para você. Se você tiver BNB, você vai deixar aqui marcado BNB. Se você tiver em dólar, como é o meu caso, você vai clicar aqui em dólar. Lembrando que você tem que ter frações de BNB na sua carteira. Por quê? E o dólar, se você for pagar com dólar, tem que estar na rede BEP20. Não pode estar na Ethereum, porque aqui está usando a rede da BEP20. Wagner, eu tenho dólar na Ethereum, não estou conseguindo comprar. Não vai mesmo. O dólar tem que estar na BEP20. Ou então, você compra através de BNB. Você manda BNB para a sua carteira e compra em BNB. Mesmo assim, tem que deixar umas frações de BNB para poder pagar a taxa. Então, eu vou deixar aqui em dólar. Eu vou clicar aqui no máximo. Eu tenho 104 dólares. Vou clicar aqui, buy. Aqui ele pede para confirmar. Ele está dizendo quanto eu vou comprar. Aqui ele já dá. Eu vou comprar mais 34 mil. Não, é 34.666 tokens. Vou confirmar. Vai esperar ela conectar, pedir acesso à carteira. Vou clicar aqui, seguinte. Aprovar. Aí você espera. Ela vai pedir para dar acesso. Pronto, já confirmou aqui. Vou fechar. E aí eu clico aqui, confirmar novamente. Espera a transação. Pronto, pessoal. Já comprei. Já comprei. Confirmado. Esses tokens já subiu para aqui. Eu vou poder estar sacando esse token aqui, fazendo o claim. É duas horas antes. Eu acredito que ele vai botar duas horas antes. Quando terminar a pré-venda. Terminou a pré-venda, ele vai liberar aqui um botão para a gente poder estar fazendo o claim. E aí você vai pegar o contrato do token, esse contrato aqui. E vai adicionar na sua carteira. Como é que adiciona, Wagner? Quando for fazer o claim, eu vou lhe mostrar como é que adiciona o token lá. Mas é muito fácil. Você já faz isso. Você vai pegar esse contrato aqui e vai dentro da sua carteira na rede BSC. E vai adicionar esse contrato lá. Já vai aparecer o símbolo da moeda. O nome da moeda. Pronto. Que é esse símbolo aqui. C-S-H-O-P. Com o nome. Shopping é cart. Aí quando fizer o claim, vai aparecer lá. Beleza? É simples assim, pessoal. Ponto muito importante para a gente fechar esse vídeo, pessoal. O fornecimento total dela é de 800 milhões. É muito baixo. Distribuído em diferentes funções. Para garantir o crescimento e desenvolvimento sustentável do ecossistema da Shopping Cart. Aqui está uma análise de como a distribuição de tokens e estrutura. Incluindo cronograma de aquisição para promover compromisso e estabilidade de longo prazo. Aqui está a distribuição. Vai ter aqui um airdrops de 1%. Só que esse airdrops é para usuários e empresas qualificadas. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com eles lá no Telegram. Vou deixar as redes sociais fixadas nos comentários. E aqui está toda a distribuição, beleza? Aqui está todo o TGE. Então, é aí como vai ser a distribuição. Você pode ver tudo isso no roadmap. Aqui em economia de tokens, tá? Você pode aprofundar em cada opção dessas que você vai ver. Parceiros e apoiadores. Você vai ver aqui também os parceiros e apoiadores. Como você pode ver aí, são os parceiros deles aqui. Tudo aqui. Vários parceiros deles aí. Mastercard, OpenSea. Aqui está todos os links dos parceiros deles. Então, é isso pessoal. Se você quiser adquirir o Token, não perca tempo. É um potencial gigantesco de chegar ao preço que a Shylink está hoje. Mas a gente não precisa esperar isso tudo para ganhar dinheiro nela, não. O preço está muito baixo. Clica no link que eu vou deixar de compra fixado nos comentários. E seja feliz. Qualquer dúvida, me chama nos comentários. Um abraço. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho